E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a suspensão do inquérito das fake news. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Augusto Aras já tinha se manifestado por duas vezes ser contra a busca e apreensão nesse inquérito e defende que essas mensagens em questão de ódio, fake news, não são nem calúnia, nem difamação, e sim visões de mundo protegidos pela liberdade de expressão. Só que com as diligências de hoje, agora o Procurador-Geral da República achou argumentos técnicos para pedir a suspensão do inquérito, disse que o Ministério Público Federal não participou do processo, do processo inicial de investigação e também que os investigados não estão tendo os direitos e garantias fundamentais respeitados. Voltamos ao estúdio.